Eu acho que você é meu presente Fala aí pessoal do youtube, beleza? Aqui o dia fala é o Felipe, trazendo mais um tutorial aqui pra vocês O tutorial de hoje é de como juntar todas aquelas partes que vem em arquivo pesado, beleza? Eu tô com um arquivo aqui no meu computador, que é o Solid Word Ele tem aproximadamente 11GB em 27 partes, beleza? Como a gente vai juntar todas essas partes Primeiramente vocês vão ter que ter o iRAR aí, beleza? Vou deixar o link aí pra vocês baixarem Depois disso, vocês vão selecionar todos Clicar com o botão direito E vamos escolher o local de arquivos Se vocês clicarem aqui, vocês vão escolher o local Se vocês clicarem aqui, ele vai extrair aqui mesmo Ele extraindo, ele já junta todas as partes Vai começar aqui a extração, beleza? É... pode ver aqui ó Começou, ele monta uma pastinha Juntando todas as arquivos Eu vou pausar aqui pra vocês verem como que resultou, beleza? Então, daqui a pouco eu volto Voltando aqui pessoal, vale saber que já terminou a extração, beleza? E aqui eu vou clicar e vou mostrar Que todos aqueles arquivos geraram todos esses aqui Que é as pastas, beleza? Esse aqui, esse aqui, beleza? O setup e os ISO do sistema, beleza? É... o tutorial foi isso mesmo, beleza? Se você gostou, deixe seu like aí Compartilha pros seus amigos É... se inscreva no canal aí pra não perder mais nenhum vídeo Então é nóis! Falou! Local E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti